Para mim não foi ditadura, para mim foi revolução de 31 de março de 64 e eu considero como foi muito boa para o Brasil. Por que não foi ditadura? Porque ditadura de fim do acaso. Se nós tínhamos, por exemplo, na época, certas reservas para com a questão de liberdade total e integral, mas também nós tínhamos em marcha um processo de desenvolvimento do Brasil. Nosso país era a 44ª nação brasileira e passou em 20 anos a ser oitava. Então houve muito progresso nesse campo com algumas reservas no campo das liberdades, mas com certeza absoluta foi muito menos que Cuba, que a Rússia e tantas outras ditaduras de carnificina no mundo. Podem muitos não concordar, mas foi um tempo muito bom, de muita prosperidade para o nosso país. Falar que foi um período próspero com organização, onde as pessoas tinham tranquilidade para ir nas ruas, como hoje não temos. Hoje em dia nós temos um assassinato tremendo na sociedade, 50 mil pessoas que morrem com tiro, violência, todo tipo de greve. Hoje nós temos um caos total na sociedade, porque exatamente os revisionistas da época, que eram os galeiros, hoje estão à frente do poder. Então, naturalmente, eu sou um cara que estou afinado com a linha realmente de centro-direita, porque acredito que nós temos que ter no Brasil ordem para termos progresso, para que tenhamos um país que tenha um Estado de Direito de Direita. Aliás, o próprio nome diz, não é Estado de Direita da Esquerda. O que é o Estado de Direita? O que é o Estado de Direita? O que é o Estado de Direita?